O homem na carroceria da caminhonete é Rodrigo Araújo Fontes, de 31 anos. Tem que socorrer o cara aqui na caminhonete, na gabina da caminhonete, aqui na traseira, porque no SAMU não tem e também o bombeiro também diz que não tem viatura. Ele tinha acabado de sofrer um acidente de moto e precisava de atendimento médico. O Rodrigo estava de moto nesta avenida. Segundo testemunhas, depois de passar por um buraco, o pneu da motocicleta estourou. Ele acabou desequilibrando e caindo. Ele ficou deitado nesse ponto aqui por cerca de uma hora. Pessoas que estavam aqui na região, testemunhas, ajudaram a socorrer o jovem, já que ele estava no sol. Eles improvisaram então a sombra com uma sombrinha e chamaram o SAMU. Mas o resgate não veio. A mãe da vítima está indignada. Ela disse que o filho ficou à espera de socorro por cerca de uma hora. Ele falou que não tinha como ir, que não estava tendo nenhuma ambulância dentro de Anapos. E eu, para te falar a verdade, eu fiquei assim, me senti uma sementinha desse tamanho, né? Porque a gente vê o filho da gente naquela situação. Eu não tenho carro para pegar se ele levasse. Não tinha como mexer nele também, né? E aí você se sente bem baixo. Como o socorro demorou a chegar, amigos da vítima decidiram usar uma caminhonete para levar Rodrigo ao hospital. E até uma maca foi improvisada. A madeireira de frente cedeu a madeira, colocaram ele pela madeira e colocaram dentro da caminhonete e fizeram o transporte. Ligou o piscalerta. O pai com a sombrinha. E assim foi. A gente sabe aí que só nisso a gente cometeu umas quatro infrações, fora que se parasse no meio do caminho, o condutor do veículo, que era uma pessoa também que precisa da CNH dele, porque ele é proprietário de um lava-jato, poderia também perder pelo fato de estar transportando pessoas na carroceria. Mas diante da gravidade da situação, foi necessário. É necessário.